Aqui vem o Bunchakalaka! Tão o suficiente para eu mobilizar minha enorme equipe de uma pessoa e acatar uma sugestão de vídeo. O que vocês verão a partir de agora é um vídeo bem similar ao último, porém com o líder de cada franquia em aproveitamento. Observações necessárias antes de começar a lista. Número 1. Para aparecer nesse ranking, o jogador tem que ter um mínimo de arremessos convertidos. Não vale chutar um de um e ser o líder da franquia com 100% de aproveitamento. Pois bem, segundo o Basketball Reference, o mínimo exigido pela liga para entrar em um ranking de porcentagem de 3 pontos de uma franquia são 50 arremessos de 3 pontos convertidos pela franquia. Míseros 50 arremessinhos de 3 pontos acertados pela franquia. Eu particularmente discordo e acho que esse número mínimo deveria ser maior, porém ele possivelmente foi estabelecido em uma época onde os jogadores arremessavam menos de 3 pontos. E 50 cestas de 3 era... Oh meu Deus, como esse cara acerta cestas de 3 pontos! Ao mesmo tempo, se aumentar muito essa quantidade mínima, isso acabaria eliminando as possibilidades de um jogador do passado entrar onde eles chutavam menos de 3 pontos. Ou seja, um tópico polêmico. Enfim, vão acontecer distorções por causa disso e eu já vou avisando. Observação número 2. Vocês vão ver muitos jogadores repetidos aqui no vídeo. Bons arremessadores de 3 pontos arremessam bem em qualquer time, né? Então alguns jogadores vão sim aparecer em vários times, ao contrário do outro vídeo, que era um ranking cumulativo. E aí sim era mais difícil um jogador ficar presente em vários rankings cumulativos de bolas de 3 pontos, embora tenha acontecido. Então vamos lá! Vamos começar. Medalhas de ouro, de prata e de bronze de cada time. Começando com a letra A de Atlanta Hawks, onde já temos uma distorção logo de cara. O ouro é de Tony Snell, distorções. Ele jogou apenas uma temporada e 47 jogos pelos Hawks, chutando 62 de 109. Ele sequer liderou a NBA em porcentagem de 3 pontos, porque, para isso, ele não atingiu o mínimo, que seriam 72 cestas. Vai entender. A prata é de Kyle Korver, vão contando, e o bronze do novo treinador dos Pelicans, Willie Green. Devido a essa pequena distorção, o Tony Snell é o único jogador que aparece nesse vídeo aqui com um aproveitamento maior que 50% por uma franquia, aliás, bem maior, com folga 56,9%. E eu insisto na parte da distorção, porque a gente sabe que o Tony Snell nem é um arremessador de 3 pontos tão bom assim. Boston Celtics, primeiro lugar para Marcus Thornton, que apareceu aqui no Bunchakalaka duas semanas atrás, no vídeo sobre jogadores com o mesmo nome. Uma temporada e apenas 52 cestas de 3 pontos, mas o suficiente para a medalha de ouro, com 41,9. A prata é de Eddie Howells e o bronze para o atual armador Peyton Pritchard. Brooklyn Nets, Kevin Durant e suas 85 cestas de 3 pontos na única temporada jogada pelos Nets até agora, leva a medalha de ouro. Joe Harris, que liderou a liga em duas das últimas três temporadas, chupa Tony Snell, leva a prata. E o bronze é do croata Drajen Petrovic, descansa em paz. Charlotte Hornets, Troy Daniels, que se manteve sete temporadas na NBA, unicamente devido às bolas de 3 pontos, é o líder com 48,1. Tony Delk é o vice com 46,9. E o terceiro é Glenn Rice, MVP do All-Star Game de 97, temporada em que também liderou a liga com 47% de aproveitamento. Chicago Bulls, Steve Curry é uma medalhista de ouro com 47,9%, um tricampeonato pelo Chicago Bulls e um game winner nas finais de 97. A prata é do baixinho, uma vez All-Star, Bill J. Armstrong, com 43,7. E o bronze é do xará do meu filho, Otto Porter Jr., com 42,6. Vale citar o quarto colocado no ranking do Chicago Bulls, Craig Hodges. Ele foi tricampeão do torneio de 3 pontos do All-Star Game, entre 90 e 92. Ele liderou a NBA em porcentagem de bolas de 3 duas vezes no final dos anos 80, mas ele acaba não entrando no pódio do Chicago Bulls por um mísero 0,1%. Cleveland Cavaliers, pelo segundo time seguido, medalha de ouro para Steve Kerr. Ele jogou três temporadas pelos Cavs entre 89 e 92, também recebendo sua segunda medalha de prata, Kyle Korver. O bronze é de Wesley Persson, spoiler, ele vai aparecer novamente aqui também. Dallas Mavericks, Hubert Davis é o líder com 45,4%. O espanhol José Calderon é o segundo com 44,9% e Seth Curry, o terceiro, com 43,9%. E mais um spoiler, todos eles voltarão a aparecer nesse vídeo. Denver Nuggets, o atual ala titular do time Michael Porter Jr., é o líder com 43,9% até esse momento. Kenny Smith, que jogou a última temporada de sua carreira pelos Nuggets e acertou 51, sexta de 3 pontos, é o segundo. E Jamai Hoagreen, o terceiro, sendo ele o único jogador a entrar nesse vídeo com menos de 40% de aproveitamento. Detroit Pistons, Joe Barry, um dos filhos de Rick Barry, é o líder da franquia com folga 44,1%. José Calderon leva sua segunda medalha de prata, com 41,9%. E Reggie Bullock é uma medalha de bronze com 41,2%. Golden State Warriors, essa é barbada, fácil, facinha, mamão com açúcar, Stephen Curry e Clay Thompson, né? Hum, não. Anthony Morrow é o líder com 46% e tem volume. 226 de 491 arremessos não venham desmerecer a liderança de Anthony Morrow. Podem desmerecer, sim, a medalha de prata de Brian Cardinal, que chutou 55 de 124. Na temporada 2003-2004, intruso. O bronze, sim, é de Stephen Curry, que eu usei uma foto de Rookie para os uniformes ficarem todos iguais. Houston Rockets, segunda medalha de ouro de John Barry, que chegou aos Rockets aos 35 anos e deu tempo de acertar 72 bolas de 3 pontos. Michael Dickerson, uma temporada. E Eldridge Rickassner, também uma temporada. completam o top 3. Se vocês não conhecerem nenhum desses três jogadores, estão perdoados. Indiana Pacers, Chris Mulley, assim como nas Olimpíadas de 92 com o Dream Team, leva a medalha de ouro, 44,1%. Hoje, no Utah Jazz, o Jan Bogdanovic é a medalha de prata, com 41,2%, centésimos acima do medalha de bronze Troy Murphy. Los Angeles Clippers, Luke Kennard, que tem contrato até 2024-25 com os Clippers, lidera com o seu aproveitamento da temporada passada. JJ Redick é a medalha de prata, assim como no vídeo anterior, quando ficou atrás de Eric Piatkovski. O bronze é do também atual Marcus Morris. Esse top 3 pode mudar logo mais. Los Angeles Lakers. A experiência Colby Howard Gasol Nash não deu certo, mas Nash garantiu a liderança da franquia de Los Angeles, 42,2%. O outro Gasol, Mark Gasol, leva a prata com exatas 50 cestas de 3 pontos na única temporada pelo time, 41%. O bronze é de Vladimir Radmanovic, com 40%. Memphis Grizzlies. Uma temporada de 117 cestas de 3 em 271 atentativas, garantem o primeiro lugar para Desmond Bain, pelo menos por enquanto. O gatilho Mike Miller leva a prata e Wesley Persson, na sua segunda aparição, o bronze. Miami Heat. Jason Capono, bicampeão do torneio de 3 pontos, é o líder com 49. É quem chega mais perto da lenda Tony Snell e são 56,9%. A prata fica com John Sandvold, prazer, foi difícil encontrar uma foto decente dele. E o bronze com Walt Williams, que só acertou 56. Milwaukee Bucks. Se me dessem 100 chances, eu seria incapaz de acertar quem é o líder da franquia do Milwaukee Bucks. Não que ele seja um arremessador ruim de 3 pontos, muito pelo contrário, ele é um dos melhores arremessadores de 3 pontos da história da NBA. A questão é que eu não me lembrava de esse jogador ter jogado pelo Milwaukee Bucks. Vocês sabem quem é? Del Curry. E deu trabalho pra achar uma foto dele de frente com a camisa dos Bucks. Peguei essa do verso de um card. 69 acertos em 42 jogos na temporada 98-99. Prata e bronze são dos companheiros campeões da temporada 2020-2021. Crazy Eyes Bobby Portis e Breen Forbes. Minnesota Timberwolves. O líder é Fred Hoiberg, 46,1%. Vocês devem se lembrar mais dele como treinador do Chicago Bulls recentemente. Malik Beasley, quando não está infringindo nenhuma lei, é o vice com 40,6%. Um pouco à frente do terceiro colocado, Wally Zerbiek. New Orleans Pelicans. Acham que ele só superou o Stephen Curry nos Warriors? Ele também superou o elenco inteiro dos Pelicans e levou sua segunda medalha de ouro, Anthony Morrow. Luke Babbitt com seu look fantástico leva a medalha de prata e J.J. Reddick agora acumula uma prata e um bronze. New York Knicks. Segundo ouro de Hubert Davis, que chutou 44,9% ao longo das primeiras quatro temporadas de sua carreira em Nova York. Steve Novak vem logo atrás com 44,6%. E o bronze, mais uma vez, é de Marcus Morris, seu segundo bronze. 43,9% na meia temporada que jogou pelos Knicks. OKC. Ken Rick Williams chutou 52 de 117 nessa última temporada e com isso leva a medalha de ouro do Thunder Barra Sonics. Depois temos dois jogadores da época de Seattle. Brent Berry com a prata, mais um filho do Rick Berry aparecer no vídeo. E o Wally Zerbiak leva o seu segundo bronze. Orlando Magic, liderança com folga de Coutinho Mobley. E seus 58 arremessos de 3 pontos acertados em apenas 23 jogos. Mais uma distorção. Ele é o líder da franquia com apenas 23 jogos disputados. Jody Mix é uma medalha de prata. E o jovem Courtney Lee, em início de carreira, completa o pódio. Philadelphia 76ers. Se Seth Curry era uma medalha de prata nos Mavericks, nos Sixers ele é uma medalha de ouro, 45%. E ainda tem mais dois anos de contrato. Pode melhorar ou piorar. Dana Burrows é prata com 42,6%. E o bronze é de Kyle Korver, que agora soma duas pratas e um bronze. Phoenix Suns. Olha ele aí! Cameron Payne com 45,1% de aproveitamento nessas últimas duas temporadas. Lidera a franquia de contrato renovado. Fica aí o desafio de manter a liderança. Steve Nash acumula sua segunda medalha. Foi ouro nos Lakers. E o bronze é de Rajah Bell. Portland Trailblazers. Segunda medalha de ouro e terceira no total para Seth Curry, com os mesmos 45% dos Sixers. James Jones. Oito finais seguidas e o melhor amigo de LeBron James. É uma medalha de prata nos Blazers. E o bronze é de Alan Crabb. Aliás, que fim levou o Alan Crabb? Tão jovem. Sacramento Kings. O líder é Anthony Peeler, que no vídeo passado levou o bronze nos Wolves. A prata é de George Hill, que só jogou meia temporada em Sacramento. E no bronze temos a quarta e última aparição de Seth Curry. Dois ouros, uma prata e um bronze para ele. O San Antonio Spurs tem o único pivô medalha de ouro. Paul Gasol, 44,4 ao longo de duas temporadas e meia em San Antonio. Empate técnico entre o prata Terry Porter, que jogou os últimos anos de sua carreira pelos Spurs, e o bronze Steve Smith, ambos com 42,6. Toronto Raptors. Um pódio muito equilibrado. Matt Thomas era conhecido pelo bom arremesso de três e mostra isso com a medalha de ouro da franquia. Prata para Danny Green, que só jogou em Toronto na temporada do título. E o bronze é de Jason Capono, que leva a sua segunda medalha. Ele foi ouro em Miami. Utah Jazz. O ouro é de Horny, Jeff Hornacek. 42,8. Mais um empate técnico na segunda colocação. Mas lá pra frente das casas decimais, a prata é do Joe Ingles. Já o bronze é do sueco Jonas Jerebko. Fiquem de olho no Bojan Bogdanovic que ele tá subindo. Por fim, Washington Wizards. Mike Miller, prata em Memphis. Aqui é ouro, 47,9%. Prata para Tim Legler, que inclusive liderou a temporada 95-96, com incríveis 52,2% da linha de três. O bronze é a terceira medalha de Hubert Davis, que já havia acumulado dois ouros em Mavs e Knicks. Feito! E aí, muitos jogadores desconhecidos? Realmente o fato da amostra escolhida pela NBA e não por mim ser pequena dificulta a aparição das grandes lendas das franquias. Por isso, devemos apreciar ainda mais Stephen Curry, que consegue fincar o seu lugar no top 3 da franquia, mesmo tendo chutado mais de 6.500 bolas de três pontos na sua carreira. Valeu! Esse foi o vídeo número 488 do Bunchakalaka. Faltam apenas 12 para a marca histórica de 500 vídeos aqui no canal. Eu estou preparando uma surpresa. Nem eu sei exatamente o que vai ser, mas eu estou preparando uma surpresa quando o vídeo 500 chegar. Um grande abraço para todos vocês. Se inscrevam aí no canal, quem não é inscrito ainda. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!